A transição do sistema analógico de rádio e TV para a transmissão digital no país vai começar em 1º de janeiro de 2015 e deve terminar até 31 de dezembro de 2018. O cronograma foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União. A migração deve começar pelos grandes centros urbanos. A previsão inicial era de que essa transição ocorresse integralmente até 2016, mas segundo o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, a presidenta Dilma Rousseff autorizou as mudanças no cronograma de implantação do sistema digital na televisão aberta do país. Essa mudança não deve afetar o leilão destinado para a tecnologia 4G que está previsto para acontecer no início de 2014. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda por Sônia Ruberti